O 16 e o 17 Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim Ó rei, nós não vamos nos defender Pois, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser Ele poderá nos salvar da fornalha E nos livrar do seu poder Ó rei Talvez você já conheça essa história Muito provavelmente você já conhece Se você já conhece, eu vou aqui relembrar Se você não conhece, eu vou contar essa história Mais uma vez, estaremos meditando nela durante toda a semana E extraindo aqui lições para nós Nós vemos aqui três jovens Que decidiram fazer a diferença Três jovens que serviam ao Senhor E que não se dobravam Que não se prostravam diante de outros deuses Ontem nós meditamos sobre uma característica Que nós, como cristãos, devemos viver Devemos exercer Devemos desenvolver Que é a ousadia E é a primeira característica que eu Consigo enxergar aqui na vida Desses três moços Que Decidiram servir a Jesus Decidiram servir a Deus E que não tinham medo de nada Esses três jovens Eles tiveram a oportunidade de continuar na sua zona de conforto O rei Nabucodonosor O rei Nabucodonosor emite uma ordem Diferenciada quando Quando os instrumentos tocarem Essa era a ordem Esse era o decreto arbitrário Essa era a lei injusta E naquele momento em que os instrumentos tocaram Todos se prostraram de uma só vez Todos se prostraram a estátua que Nabucodonosor mandou erguer Mas eu olho Três jovens crentes Três jovens fiéis Três servos de Deus Que não perderam o foco Que não perderam a sua fé Que não se curvaram Nem adoraram Aquela estátua Então correram Foram contar para o rei Preste muita atenção aqui No que eu vou dizer a você Porque Isso aqui você precisa Colocar em prática Na sua vida Então o rei manda Chamar aqueles meninos E diz o que foi que houve Por que vocês não se prostraram? Por que vocês não vão servir aos meus deuses? Por que vocês não adoram A estátua de ouro Que eu levantei? Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar tocar de novo A música E é só vocês se prostrarem E eu olho aqui Uma resposta ousada Eu olho aqui Uma resposta desafiadora Eu olho aqui Esses jovens respondendo Porque eles sabiam Conheciam o Deus Que eles serviam E eles olham para o rei Naquele momento E eu imagino Como Naquela situação Estava o coração deles Ora Eles estavam diante Do todo poderoso Nabucodonosor Se coloque no lugar Daqueles jovens O que responderia você? O que responderia você Diante De um juiz? O que responderia você Diante de um governador? Não é fácil Não é fácil Olhar para poderosos E se opor A decretos A leis injustas Mas o fato É que eles sabiam Que muito maior Do que qualquer lei humana Muito maior Do que qualquer decreto humano Muito maior Do que qualquer ordem humana Estava a ordem de Deus E eles sabiam Que eles Não deveriam Se prostrar E aí eles olham Cheios De ousadia Para Nabucodonosor E responde Ah rei Nós não necessitamos De responder Sobre este negócio Está lá em Daniel 3 17, 18 Eis que o nosso Deus A quem nós servimos É que pode nos livrar Ele nos livrará Da fornalha De fogo ardente E da tua mão Oh rei Eu percebo aqui Muita confiança Eu percebo aqui Muito foco Será que você consegue Enxergar ali Que eles estavam Vendo O que ninguém ali Estava vendo Aleluia Eu quero dizer uma coisa Para você Nesta manhã Você pode se sentir Sozinho aqui na terra Você pode estar Sendo afrontado Por homens Você pode estar Num momento Onde poderosos Estão chegando Diante de você Para lhe impor Eu não sei O que está acontecendo Na tua vida Mas eu posso te garantir Que o maior Estar com você E que Deus Ele é Deus De livramento E que o meu Deus O teu Deus O nosso Deus É Deus É Deus que livra O seu povo Dentro da fornalha E olha Deus manda dizer a você Que você não tenha medo Eu não sei O que aqueles jovens Sentiram naquele momento Mas eu acredito A Bíblia não fala Eu acredito Que por um momento Eles foram tomados Porque eles eram humanos E quem sabe Naquele momento Em que foram questionados Em que se viram Diante de um perigo Eminente Quem sabe Eles se assustaram Mas olha Naquele momento Mais assombroso Eu não tenho dúvida Que o meu Deus Ele abraçou Aqueles jovens Ele renovou A esperança Ele renovou A confiança E é exatamente assim Que o nosso bom Deus Faz Nos momentos De aflição Nos momentos De angústia Nos momentos De tristeza Nos momentos Em que nos sentimos Ameaçados E que corremos perigo O Senhor Ele vem E Ele nos abraça Eu vejo agora O rei irado O rei diz assim Olha Eu ordeno Que a fornalha Seja aquecida Sete vezes mais Aleluia Meu amado Minha amada A primeira coisa Que eu aprendo Quando eu olho Para essa história É a ousadia Amado Amada Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olha O crente Que tem ousadia Vamos continuar aqui O crente Que tem ousadia Ele sai dos padrões Que o mundo Que o mundo segue Quando todos Vêem o problema Ele vê uma oportunidade Olha Comece a enxergar Aí essa tua situação Como a oportunidade De crescimento Deus está te dando Uma oportunidade Para você crescer Não baixe a sua cabeça Diante dessa dificuldade Não baixe a sua cabeça Diante dessa luta Talvez o rei Esteja olhando Para você E dizendo assim Eu vou te dar Uma nova oportunidade De você negar a Jesus Eu vou te dar Uma nova oportunidade De você se afastar De você sair da presença E quem sabe Você está se sentindo Ameaçado Ah Deus está dizendo Eu quero levantar Uma geração ousada Eu estou levantando Uma geração ousada Somente os ousados Serão ousados E os covardes Voltem Os desafios virão Não seja covarde Não recue Pode enfrentar Outra coisa Que eu aprendo Amado Amada do Senhor E você pode ter certeza É que a fornalha Ela serve Para manifestar A profundidade Da nossa fé Eu vou repetir Isso aqui para você A fornalha Ela serve Para manifestar A profundidade Da nossa fé Sabe o que Aqueles jovens Estavam dizendo Olha O nosso Deus O nosso Deus Ele pode nos livrar Mas Se Ele não nos livrar Nós vamos continuar Sendo fiéis a Ele Aleluia Será que você É capaz de viver isso? É capaz de dizer assim Olha Deus irá me livrar Nessa situação Mas Se não acontecer Do jeito que eu estou Planejando Se não acontecer Do jeito que eu estou Acreditando que vai acontecer Eu continuarei sendo fiel Quem tem fé Não se desespera Diante da fornalha Está esquentando Está difícil Quem sabe o rei Até disse assim Olha Pode aquecer Sete Vezes mais Quem sabe você Está me escutando agora E está dizendo É Minha irmã O negócio aqui Está aquecendo Parece que Nabucodonosor Aqui mandou aquecer Sete vezes mais Está pegando fogo E quando eu penso Que o fogo Vai diminuir Está aquecendo mais Está aquecendo mais Está aquecendo mais Quem tem fé Não se desespera Diante da fornalha Quem tem fé Passeia no meio do fogo Amado Não desanime Não desista Porque nas adversidades Que a nossa fé Ela é provada Ela é confirmada Ela é fortalecida Ei Essa fornalha ardente Vai te capacitar A ter uma fé Mais preciosa Do que o ouro Refinado Aleluia Aleluia Deixa eu mostrar aqui Uma coisa para você As coisas mais valiosas Da vida Vem através da pressão Diga assim Eu vou aguentar Essa pressão Será que você pode dizer Eu vou dizer aqui Você vai dizer aí Eu vou aguentar Essa pressão Bora lá Bora dizer Bora dizer Para o diabo Ficar doidinho Eu vou aguentar Essa pressão Sete vezes mais Diga Eu vou aguentar Jesus Pode falar Pode falar para o inferno Pode falar para quem tiver Perto de você Ouvir Pode colocar aí Nas redes sociais Eu vou aguentar Essa pressão Sandra Silva Nalva Vou aguentar Vou aguentar Vacinária Eu vou aguentar Essa pressão Irmão Aleluia 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 Eu vou aguentar Essa pressão Amado Amada O trigo Antes de se tornar Pão É moído Escute Para fazer o pão O que acontece com o trigo Ele é moído Pressão O incenso Aquele Aquele É um pozinho Tem uns que é em formato De palitinho Para que o incenso Ele possa exalar Pela casa o cheiro Precisa de que? De calor De fogo Vá dizendo aí Eu vou aguentar Essa pressão Para que o cheiro Possa se exalar Pela casa Pelo ambiente É fogo Calor O solo Antes de receber A semente Ele precisa O que? Ser rasgado Pelo arado O arado passa E Oh glória Aí a semente Chega lá Se chegar No terreno duro Na terra Sem ser tratada O que é que acontece? A semente Não vinga Então antes De receber a semente O solo Precisa ser rasgado Eu vou aguentar Essa pressão Olha o que Deus diz Olha o que a palavra De Deus diz Lá em Isaías No capítulo 48 Versículo 10 Eis que já te purifiquei Mas não com uma prata Escolhite Escolhite Na fornalha Da aflição Ou seja Deus ele te purifica Na fornalha Da aflição Você sabe o que é isso? Aleluia Aleluia Ei Você que está me ouvindo aí Diga Graças a Deus Pela fornalha Da aflição Olha Pode dizer Porque você deixa Todo mundo doido Não se preocupe não Ser rotulado de doido Não se preocupe não Em alguém olhar pra você E dizer assim Oxente O que ela está falando aí? Não estou entendendo Está agradecendo Pela coisa ruim Estou Porque é ruim aos meus olhos Mas está me purificando Olha O ouro Pra ser purificado Ele precisa ser passado Pelo fogo Ele precisa ali Ser colocado num processo Em altas temperaturas Pra que Diante do fogo Os metais Os metais pobres Que são mais leves Eles ficam Na parte de cima E ali ele é retirado Ou seja As impurezas O que não presta O lixo Que está misturado ali no ouro Isso é o processo de purificação Pra se refinar o ouro Ele é Ele é separado De toda impureza Então amado Amada Você quer permanecer Cheio de impureza Ou você quer Passar na fornalha Agora você vai ter que responder Você quer permanecer Você quer permanecer cheio de impureza Ou você quer ir pra fornalha É difícil Mas você vai ter que dizer Eu quero ir pra fornalha Eu acho que você não vai dizer Eu quero permanecer cheio de impureza Não é? Eu acho Eu acho que você vai ter que dizer Eu quero ir pra fornalha Aleluia 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 É lá no fogo É lá no fogo meu irmão Na fornalha da aflição Tá queimando Nabucodonosor disse Tô invocado Manda aquecer sete vezes mais Porque o negócio vai ser Pra mostrar a minha ira Aí você tá lá Aí sai o orgulho Aí o orgulho sobe Lembra que eu falei? O ouro Ele vai ficando na parte de baixo E as impurezas Ficam na parte de cima Aí você tá lá No fogo Na fornalha Eita Tem um monte de gente aqui Dizendo eu quero ir pra fornalha Meu Jesus Amém Jesus Esse é o povo que tem entendimento Sai orgulho Meu irmão Porque a gente é orgulhoso Orgulho Será que você consegue entender Que você é um orgulhoso? Eu sou orgulhosa demais Aí o senhor faz Bora refinar a Clarissa Aí ele permite uns processos Na vida da Da gente Pra refinar Olha a Clarissa Vai lá de novo Na fornalha E dói meu irmão Dói demais Mas Mas você vai caminhar No meio do fogo Dando glória a Deus É uma soberba terrível Se acha melhor do que todo mundo Acha que todo mundo erra Só você não erra Acha que você É o todo poderoso É o todo poderoso Aí Jesus faz Espera aí Deixa eu pegar aqui Acende o fogo aí Aí você está lá Aí Jesus Aí Jesus Aí Jesus Espera aí que já está terminando Você está entendendo Ao filho dos deuses Ao filho dos deuses É a certeza Que no fogo Meu Deus O teu Deus O nosso Deus Está caminhando Conosco E olha Deixa eu dizer uma coisa Que é você Eu fui lá Avisar o rei O que eu puder fazer Para destruir estes jovens Eu vou fazer O que eu puder fazer Para derrotá-los Eu farei Não é assim Os inimigos não fazem assim Deixa eu dizer uma coisa Você não tenha medo Deus vai te honrar Na presença dos teus inimigos Até quem não queria ver Vai ver O filho do homem Caminhando com você Nesta fornalha da aflição Vão reconhecer Que Deus é com você E que Deus trabalha por você Na fornalha da aflição O Senhor Jesus É como o fogo Do Ourives Aleluia Tem tratamento Olha um monte de gente Já respondeu aqui Eu quero ir para a fornalha Porque eu fiz uma pergunta Eu disse Você quer ficar cheio de impureza Ou você quer ir para a fornalha E o povo disse Aqui eu quero ir para a fornalha Pois bem É na fornalha Que Deus vai te tratando Seu egoísmo Você só olha para você Você só olha para os da sua casa Você só olha para os seus Aí Deus faz Pá Deixa eu colocar ele ali Para que ele possa olhar Que existe muita gente Precisando dele Que ele não deve só ficar olhando Para o seu próprio umbigo Mas que deve enfrentar E olhar para os lados E ver que muita gente precisa dele Tem uma obra precisando dela Lá na igreja Na casa do Senhor No templo Tem a língua grande demais Cheio de veneno na língua Como diz Tiago Que a língua tem um veneno mortal Aí o Senhor faz Deixa eu colocar ela no fogo Bota a língua para fora E para queimar Queima minha língua Jesus Queima minha língua Aleluia Aleluia Purifica-me Senhor Purifica-me Senhor Meu irmão Deixa eu dizer uma coisa Também para você O fogo Ele amolece o coração O fogo amolece o coração Eita Deus Olha O fogo está pegando O coração está amolecendo Está derretendo Vai ficar tão mansinho Deus está permitindo Alguém passar na fornalha Deixa eu dizer uma coisa Para você Vai sair da fornalha Tão mansinho Tão bonzinho Falar aqui no linguagem Para todo mundo entender Eu estou na fornalha Eu vou sair tão mansinha A cabeça que era erguida Com o nariz empinado Vai Ó Cabeça baixa Não rendida Mas em sinal de humildade O fogo amolece o coração